Escola de patinação, esse filme aqui muito nos intriga, porque ele traz uma ideia de patinação ou uma escola de patinação que é algo que seria um pouquinho difundido aqui no Brasil, apesar da época, apesar de não ser desconhecido também. O maior problema desse filme foram os filmes levantados pela pesquisa, pois esses são do ano de 1897. Muitos se aproximam da data de exibição do Victor de Maio, e a partir desse prisma nós passamos a questionar onde o Victor de Maio poderia ter adquirido esse material. Não era comum isso aqui, né? Enfim, a data de exibição do filme é afirmada em 28 de 2 de 1897, sobre o título de Patineur Grotesque. Você consegue colocar aqui o título do filme no Google e pesquisar, tá? Então, isso significa aí que o Victor de Maio teria aí cerca de dois meses aí, já que está na virada do mês 2, para poder exibir esse filme aí aqui no Brasil, né? Se ele tivesse chegado antes. É uma possibilidade, é uma possibilidade, né? Muito próximo da data, chega a ser quase inviável, é. Mas trouxemos aqui essa possibilidade, pois se assemelha ao título, né? E o estudo levantou isso, né? Então, é o título que foi apresentado. É o resultado do estudo, da pesquisa, dos comparativos. Então, nesse filme podemos ver aqui um patinador fazendo diversas atrapalhadas e brincadeiras para um certo público. O filme aí tem um minuto, você consegue, está visualizando, ele é sobrevivente, tá? E é bacaninha até, é legal, engraçadinho. É bem antigo, mas é bem legalzinho, é antigo. Quem estuda essa área, gosta dessa área mais antiga, consegue ter esse olhar um pouco menos crítico. Tem uma certa classe, né? Nesse estilo de filmes antigos. O segundo filme que nos intrigou aqui corresponde ao título de Patineo aos Parques Central. Não é uma pronúncia horrível, mas tudo bem. É um filme de 1897. Esse é também dos Irmãos Lemier, foi lançado aí no dia 23 do 1 de 1897. Levando aí a mesma análise para esse. Teria aí três meses para adquirir esse filme aí e assim poder exibir no Cassino Fluminense. Aqui tem as imagens aqui, você pode jogar no Google aí para dar uma olhada. As imagens são essa qualidade mesmo, tá? É a qualidade dos filmes antigos, tá? Então não tem muito o que fazer. Mesmo sendo possível que ele tenha sido exibido, esses filmes não podem, em relação a esses filmes aqui, não podemos negar o fato de que as datas de produção, quando confrontadas com as datas aí do Victor de Maia, são muito próximas, realmente. Isso eu já cansei de falar aqui. Tá muito próximo. Esses exemplos que a gente trouxe estão muito próximos da exibição do Victor de Maia, coisa de dois, três meses. Então, obviamente, ambos aí no começo de 1897, tendo aí pouco tempo para adquirir esse material aí para exibir. Logo acreditamos que o Victor de Maia possuía aí contatos e pessoas que forneciam esses materiais em primeira mão. Pois os títulos da lista, os anunciados aí na Gazeta de Petrópolis, são filmes famosos da época que estavam circulando o mundo. Então aqui, isso aqui é um ponto interessante. O que o Victor de Maia está exibindo aqui não é qualquer filme. Não é. Não são quaisquer filmes. São filmes específicos. Ele exibiu a chegada do trem em Petrópolis, uma dança de africanos. Esse filme, da Madama Prepalhando Seu Toilê, também é um filme muito famoso. Desfilar das tropas francesas. Um Almoço em Família, que é o filmete aí do próprio Limier, né? Da família dele, de um dos Limier. Agora eu não me lembro se é o Augusto, se é o Louves. A própria família dele almoçando é o filmete, tá? Então, que nos traz uma referência também da Caverna Betrona, né? Que é um filme aí que também tem uma família toda ali fazendo uma espécie de almoço, né? Então, Praça da Concórdia em Paris, Professor de Violino, Jogadores Surpreendidos pela Polícia, Saída de Devos da Igreja, Uma Serpentina, cara, Bailarina, Banhistas. Isso aqui são filmes famosos dos irmãos de Mier. Isso aqui não é brincadeira. Então, o Victor Dumas, ele adquiriu esse material aqui de primeira mão, tá? Esse é o olhar que a gente quis trazer. Não é normal isso, né? São filmes de primeira categoria que estavam circulando o mundo todo na época. Bom, continuando aqui, isso fica claro quando vemos a menção Nomanacularment, tá? No mês de abril, onde fala sobre a comercialização de produtos fotográficos e cinematográficos por estrangeiros aqui no Brasil em 1897. Olha só isso aqui, como isso aqui é pesado. Então, a gente tá falando aqui que o Victor Dumas tinha esse material de primeira mão. E o Almanac Lambert confirma isso pra gente aqui, ó. No mês de abril, é onde fala sobre comercialização de produtos fotográficos e cinematográficos por estrangeiros aqui no Brasil em 1897. Isso comprovaria e tornaria possível que o Victor Dumas e os demais exibidores ambulantes como Henrique Moya, Dr. Cunha Salles e outros pudessem adquirir materiais diversos sobre filmes e assim fazê-los sobre sua autoria que é a possibilidade. Então, isso aqui é interessante porque não sou eu que tô afirmando isso. Isso aqui tá no Almanac, você pode pesquisar lá. Ou seja, se você tinha essa comercialização em 1897, chegando... Claro, isso aqui é o início da comercialização, não tinha. Importante frisar isso. Chegou aqui, começou com essa comercialização e tal, começou a se difundir, começou a propagar, né? E aí, ficou muito claro isso aqui. Mas isso aqui provém do exterior. Chega primeiro no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, antes disso, não se tinha indústria cinematográfica. Não se tinha propagação de cinema no Brasil, tá? E vamos encerrar por aqui que o próximo título também é muito interessante aí dos irmãos do Emiar. Inclusive, o Aurélio da Paz dos Reis fez a versão dele portuguesa desse aqui. E aí,